Música Fala galera, eu sou o Capri As Game, eu estou trazendo mais um vídeo de mais Summer Card pra vocês, beleza? Galera, nesse episódio a gente vai... O que a gente iria fazer hoje mesmo, né? Tá, de novo Galera, nesse episódio a gente vai limpar força, mano Porque todos os caras, os moços que ligam aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Tem cinco flossas aí pra nós limpar hoje, né? Então vamos ganhar o dinheiro aí hoje pra nós pagar a encomenda Mano, na moral, eu acho que as encomendas não ficaram baratas, né? Deve ter ficado muito mais de 10 mil, né? Certeza? Porque eu enchi as linhas aqui, velho Meu Deus do céu Eu não tenho que trabalhar duro, o que que é isso aqui, velho? Tá bom, né? Meu Deus do céu Mano, tá até não ter cor aqui, velho Tá bom, né? Meu Deus do céu O povo vai desaguentar o mod aí que eu tô usando lá no meu outro save-off, velho Na moral, velho Que que é isso, velho? Galera, se você não viu o final do episódio passado, mano, dá uma passadinha lá Vocês vão entender por que que eu tô usando essa caminhonetona aqui Essa picaque topzera, velho Na moral E galera, se você curte a série de My Summer Car, mano Já dá aquele like Só cuidando do like Até quebrar aquela no celular E se você é novo no canal, mano E tá vendo esse vídeo pela primeira vez aí no canal Prazer, eu sou Emerson Silva Se você gostar do vídeo, já dá aquele like Se inscreve aí no canal Aprende a botão de vermelho Que eles não forem inscritos Pra receber todas as informações do canal É só ativar o sininho Que você não vai perder mais do conteúdo desse canal, beleza? É nóis, mano Vamos dar uma mechada aqui, né? Antes de começar o serviço, né? Galera, na moral Deixa eu baixar um pouco aqui A gente vai trabalhar todo sábado, mano Na moral Tô pensando aqui Em todo sábado que chegar A gente vai trabalhar, né? Na moral Porque dia de semana Pena final, mano Só se a gente vai precisando mesmo De um dia aí, né? Aí sim eu vou trabalhar coisado, mano No dia de semana Mas eu tô pensando sinceramente Em fixar meus trabalhos Só no sábado, beleza? Então... É isso, né, velho? Vamos levar uma caixinha de cerveja aqui, né? Porque nós não temos aqui na coisa, né? Vamos matar uma fome aqui pro personagem, né, velho? Deixa eu estar preparado aqui já, né, velho? What the fuck? Vamos ver só esse aqui Que não dá tanta sede, né? Vamos tirar tudo, mano? Ainda Nesse episódio, né? A gente vai bater um top speed na... Na camanete, mano Na... Na tangerine Na moral, velho Vamos ver se ela é fortuna mesmo Vamos ver se ela é igual Se ela é original, né? O quanto diz aí na internet, né? Vamos tirar as capas aqui também Aí Vamos dar partida nela aqui Pegou rápido Bom sinal Vou colocar aqui o cinto Eita Também a gente vai encher o tango Vai fazer bastante coisa nesse episódio, mano Sobre trabalho De encher um pouquinho o bolso aí, né, velho? Então Sem enrolação Vamos lá Galera Estamos com 166 inscritos aqui Pra mim aqui, né? No momento, né? E galera Na moral, mano Vamos bater 200 inscritos aí, mano Vamos, na moral Vamos lá 5 de abril Eu sei que vocês não vão conseguir, né, velho? Porque Daqui a 4 dias, né? Porque 5 de abril, mano É o aniversário do canal De um ano, mano Ó Ó as ideias, velho Na moral Só que eu tô sem nada pra comemorar, velho Vou logo avizando é pra vocês Que eu tô sem nada pra comemorar aqui no No canal, velho Na moral Vai Cê é doido, velho Cês vão me cobrar bastante aí, né? Mas é isso aí, né, velho Aí, galera Chegamos aí na BR No fim da estrada de chão, né? Fica uma coisa que os ralizinhos Tão aí hoje, né, velho Meu Deus do céu, velho Tô até vendo o desastre, né, velho Mas tá bom, né, velho Bora ver como é que é o top Nossa Dá pro busão nuvem aqui, né? Que você já sabe, né? Olha lá o busão vindo aí, ó Galera, bora ver como que ela anda Já falei isso aqui umas mil vezes, hein Mas tá bom, né? Só reforçando, hein? Bora ver, hein? Ó O mais estranho que eu achei, mano É que ela tem cinco marchas, mano Olha as ideias, velho Meu Deus, velho Olha lá, já batemos cinco agora Olha o alço passando ali, ó Ei, lele, hein? Vocês viram? Olha lá, velho Qualquer dia Esse aí nós vamos pegar um alço aí, né, velho Vamos caçar um alço aí, né? Bora ver de qual é Né? Mas esse aí, né, velho Estamos chegando aqui a 140 km por hora, né, velho Olha lá, 140 Esse negócio aqui tá marcando errado, velho Certeza Não, mas até esse aqui funciona, velho Olha o que o fã quiser Vamos ver se ela é boa de curva Olha lá Vai dando 150 Então não é diminuindo aí Porque a gente tá fazendo a curva, né? Muito boa de curva Nota 10 Melhor que o Sérgio Suma, né, velho Porque o Sérgio Suma fica assim, ó É mó estranho, velho Olha lá, 160 Rolou a montela, hein? Vamos ver se ela faz curva aqui também Mano, ela faz de boa, velho Na moral, velho Fiquei de cara agora com essa direção, velho Na moral, velho Ela vira muito, velho E a suspensão também tá de boa Trabalhando de boa Não tá fazendo aquele negócio lá Que o Sérgio Suma faz, né? 160 já, hein, velho Colou pro ponteiro aí, ó Aí tá, beleza Chegamos aqui na entrada da cidade, né? Vê esse caminhão vai parar, né, velho Porque o caminhão é desse, né, velho Na moral Tu é doido Vamos lá Olha lá Chegamos aqui Uhul, ó Despeita a tangerina aqui, moleque Pegar a nossa caixinha de cerveja aqui, né? As primeiras fotos que a gente vai fazer aqui, ó Não vai ser da cidade, né? Claro, né? Eu queria fazer aquele trabalho de vandalismo, velho Na moral, velho Eu nunca fiz trabalho de vandalismo, velho Na moral O americano tá de sacanagem com a minha cara Bom, aí tá carregado de ar já, né? Ela tá no mole Que isso Tá bom, né? Ligar o farol aqui, né? Nossa Deixa eu abaixar um pouco aqui, velho Deixa eu até no 50 É doido, velho Bom, a primeira força vai ser essa aqui, ó De boa Bom, vamos lá aqui, né? Nossa senhora Aparei em cima, velho Meu Deus Meu, hein, velho Aí, beleza Já posicionei ele aqui Olha só Nossa senhora Ficou muito longe, velho Ei Vai ser assim mesmo Nada não Espero que a mangueira não bugue, né, velho Então ela é dessas também aqui, né? Vamos jogar pra lá Vamos ver se tá sugando aí Tá sugando De boa Beleza Agora é só esperar o doidão me passar aí, né, velho Aí, beleza Já coisou aqui 1.200 aí pra nós Agora vamos coisar aqui, né, velho Vamos desligar a bomba aqui, né? Pelo amor de Deus Desse barulho, velho Na moral Aí Beleza Beleza Levar o dente embora, filho Dá licença, doido Na moral, velho É doido, velho Bom, a primeira força foi concluída aí, né? Vamos lá, né? Eu vou cortar o caminho aqui, velho Mas Não dá nada Meu Deus, olha O ar foi embora, velho Na moral Foi embora Foi completo, velho Meu Deus Pega um pouquinho perto, né, velho Beleza Vamos posicionar a mangueira ali, né? Boas Agora é só esperar Ai, ai Mais duas horas aqui, velho A moral, velho Aí, beleza Já entregou mais uma vez aqui de novo Mas ficamos aqui com 5.000 MK já, né? Filé, mano Vou puxar ela aqui Vamos ligar a bomba Ele tem que tirar isso aqui, né? Beleza Vamos tirar daqui, né? Beleza Vamos fechar a fossa aqui, né? Vamos partir lá pro mecânico agora, velho Meu Deus do céu Vamos fazer uma viagem loucaça aqui, né? Não, eu vou dar um corte aí no vídeo, mano Porque o vídeo não ficar muito longo, né? Aí fica chato Eita, não sei o quê Ixi, marido Aí fica muito chato, né? Então Melhor eu dar um corte mesmo Eu podia muito bem dar um acelerado, né, velho Mas eu não quero isso Dá um acelerado não, velho Eu quero ir na corte mesmo Beleza? É nóis, mano Vambora Aí, galera Vocês estamos chegando aí no mecânico, né? Vamos alivar umas fossa louca aí, né? Beleza? Eu não passei da ponte ainda Vou passar agora Vocês estão com o penal aqui, é claro, né? Se não tiver vendo A gente vai ter que usar óculos, mano Infelizmente, aí, né? Não tá falando isso, né? Vai me abrir, né, velho É Ah, o quê? Fica aquilo, velho Meu Deus do céu, velho Fica aquilo, velho Na moral, velho Rapaz do céu Eu não acredito que eu achei um carrinho de celeiro ali, velho É sério isso, velho? Eu não faço ideia do que carro que é, velho Rapaz do céu de batapulte, velho Em janeiro, velho É hoje que não é grande dinheiro, velho Na moral Não importa que carro que seja A gente vai ganhar dinheiro hoje, velho Na moral É doido, velho Vamos estacionar logo aqui Vamos acelerar aqui, né? Tá, eu apaguei um pouquinho de lado, né? Confesso aí pra vocês, né? Não tá ajudada não, velho Isso não afeta Vai dar Vai dar Mas é só esperar, velho Na moral Olha lá o Flurry aí Galera, eu instalei o mod aqui do Flurry, mano E achei alguma coisa meio diferente aqui no carro, velho Na moral, velho Olha só, gente, que ele tá, velho Ele tá meio que laranja Olha o interior dele, como é que tá, velho Mano, tá muito esquisito esse Flurry aqui, velho Na moral, velho Na foto aqui, ó Dá pra ver Aqui, ó Ele é todo vermelhão, né? Certo? Isso aqui eu não sei o que eles fizeram, hein? Não sei se eles atualizaram o mod Deixaram ele assim, né? Eu não sei de nada, não, velho Eu só sei que eu vou esperar aqui os caras Ai, ai Dá o dinheiro aí E nós vamos fazer lá pro vizinho dele Tá logo ali, né? E é isso aí, né, velho Aê, galera Tá doido aí Mas a gente já ficou com 6 mil Né? Só não tá ruim, velho Só não tá ruim Tá de boa Acho que eu nem vou limpar todas as fotos Sobre todas as costas hoje, né, velho Porque eu acabei vendo o carrinho de... E calma, lá, tá Vai ali, velho Não sei se foi impressão minha Mas eu tenho certeza que eu vi, velho Na moral Absoluta Na moral, velho Tá doido Bom, vamos partir pra outra fossa aqui agora, né Que tá logo aqui perto, né? Meu Deus, é que barulheira, velho O caminho esquentou ali agora Na moral Aí, galera Chegamos aqui, né? Olha só A nossa testa é o primeiro anel Então, um polê de fossa aí, né? Vamos acelerar o bichão aqui, né? Vamos tirar o negócio aqui Colocar o bichão aqui dentro, né? Meu Deus Eu só sei que esse aqui não vai dar muito bom não, velho Na moral Entrou rapidão Olha, falei que ia começar a chover, né, velho Com o sol Chuvendo com o sol aqui, velho Olha só que ideia, velho Na moral Bela chuva que eu tenho sentado aqui Na moral Mas eu não vou ficar aqui dentro, mano Vai ficar mais chuva, velho Olha só que ideia, velho Uma zerba aqui, velho Esse aí, velho Aí, tá beleza? Já deu o dinheiro aqui Agora sim, tá morrendo Matando aqui com 7 mil Agora deixa eu desacelerar o bichão aqui, né? Beleza Vou puxar aqui a mangueira agora, né, velho Ah, beleza Muito bom Aí a mangueira se foi lá pra dentro da... Ah, não, velho Beleza, então Nossa senhora Que bom, velho Beleza, né, velho Mas a gente não vai usar mais ela mesmo Então Vamos soltar o bagulho aqui Vamos fazer um crime ambiental aqui, né, velho Porque Eu não gosto muito de pagar aquele negócio, mano É só gasto de dinheiro, né? Pelo menos a gente vai tomar um multi aqui Mas eu não vou pagar Ficou nem aí Por essa multa, né? É isso aí, né, velho Vamos ver se é o caminho aqui Aí de forma errada, né, velho Aí beleza Galera, agora a gente vai lá pro... Pra ponte, mano Mano, eu tenho certeza que eu vim pra audiência dele ali, né Na moral, mano Vai de lado da ponte, né? E... Vou colocar o cinto, né, velho Porque qualquer hora os raliseiros estão aí, né Daqui a pouco Olha, galera Eu já tô vendo ele ali, ó Vou ver de parte desse carro aí, mano Não, eu não acredito nisso, velho Mano do céu Mano do céu, velho Eu não tô vendo isso aqui, velho Não sabia que era esse carro, velho Mano, olha só O que nós encontrou aqui, velho Satsuma GT Do lado da ponte aqui do mecânico, velho Meu Deus do céu, velho Na moral, velho Não, eu falei Vai ser que ir pra casa agora, velho Na moral, velho Na moral, velho Que isso, velho Não acredito que não foi fácil assim, velho Ah, não, velho Na moral Deixar ele do outro lado mesmo Vamos fazer um Uma coisa errada aqui, né Que é levar ele pra cá Bem partinho, né Aí E levar ele lá pro mecânico, né, velho Vou lá Vou dormir pelujado por causa da chuva, né, velho Pelujado Aí Aê Pega a telinha aqui, garoto Ó, nossa senhora Olha o que eu deixo no negócio aqui Na moral Pra ver se é que não, velho É hoje que nós ganha dinheiro, moleque É isso É isso aí 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 Que vocês estão vendo aí que é sábado, né, velho Mas Eu Eu Creio que eu tenho cheat de balas, mano Pra colocar na segunda E depois eu vou botar pra sábado, entendeu Aí a gente aproveita Coloca É A gente já aproveita e já pega as outras peças do sétimo GT, né, velho Porque eu pretendo fazer isso, né Eu quero instalar as peças do sétimo GT Ok, no próximo episódio vai ser mercado, beleza É isso aí, né, velho Já tenho feito planejado na minha cachorra, né E é isso aí, né, velho Morreu um doido aí, né Meu Deus, mano Isso aí precisa ficar de gado Olha as ideias Aí Olha o que que eu tô fazendo aqui Vamos desengatar ele aqui, né Vou deixar ele no meio do caminho mesmo Não dá nada, não Vou pôr ele em outro lugar aqui, né Claro Aí Deixa ele aqui junto com outro doido aqui, ó Aí Beleza Vamos pegar o comentário Vamos pegar essas partes aqui, ó Só quero ver se eu vou alcançar, né, velho Galera Esse episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, né Porque Já tô vendo que ele tá ficando longe aqui pra vocês, né Beleza Então Esse vídeo vai acabar aqui no mecânico, né Meu Deus, velho Tá Tá Vamos pegar a grelha, né O RPM, né Beleza Vamos lá pegar Deixa eu ver aqui, né Aí, beleza Tá aqui Vou pegar aqui, só de boa Deixar tudo aqui, ó É, galera Mas esse aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou de deixar o seu app aí Se você não gostou do programa aqui Porque eu trabalho pra gravar e editar esse vídeo, né Beleza E Se você é novo no canal, mano Já se inscreve aí Aparece o botãozinho vermelho, né Não custa nada Se você é inscrito Não ativa o sininho, mas ativa o sininho aí Vai se ver se eu esquecer esse canal Beleza Então Bota o sininho aqui Fica com Deus Olha o papo ruim Mas você vai fazer um episódio Mais uma vez Beleza Tá Tchau, tchau 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 Tchau